Olá pessoal, tudo bem? A ONU de Maria Cristina está, pessoal, no Brasil! Isso mesmo, cheguei domingo passado, pessoal, extremamente cansada, ainda com o restinho da gripe, sem apetite, sem cober nada. Só agora, ontem, ontem foi sexta-feira, só na quinta-feira foi que eu comecei a me alimentar um pouquinho mais, mas a gripe realmente, parei de tossir, mas fiquei sem apetite algum. Mas cheguei, estou aqui, não tenho feito vídeos pessoal, mas pretendo fazer, mas hoje tive que colocar um pó na cara de me pintar um pouquinho para vir falar com vocês, ok? Correu tudo bem na nossa vinda, Fernando veio comigo, muito calor pessoal, muito calor. A minha prioridade está sendo a visita aos meus médicos, estou fazendo uma tonelada de exames. Ontem fiz cinquenta e nove taxas de sangue, a médica pede de tudo pessoal. Ainda vou fazer uma colonoscopia, ainda vou para a ginecologista, ainda vou para a cardiologista e este vai ser o meu Recife, o meu Brasil. Eu gosto muito de vir ao Brasil para visitar os meus médicos, sou mais acostumada aqui e, lógico, ver os filhos, ver os netos e mudar de clima, ok? Cheguei, cheguei aqui, tinha a caixinha de Cristo, manual de perua, que mandou o ano passado e só agora a Maria Cristina recebeu, estava na casa do filho. Uma caixinha também da Rita, Rita, Rita Aparecida Freitas de Deus, também aqui com a Maria Cristina fazer vídeo e eu só quero abrir com vocês, não abri ainda, estou morta de curiosidade, mas quero abrir com vocês. E a última caixinha, a da minha querida amiga, a minha amiga Medina, que Maria Cristina logo logo estará fazendo vídeo para compartilhar com vocês as três, ok? Oi pessoal, escalou, eu ainda estou, não estou habituada, já vai fazer uma semana, mas o corpo se adapta com certeza. Vou fazer passaporte novo, brasileiro, muita coisa pessoal, muita coisa para fazer, pelo menos esse primeiro mês nós vamos passar quase dois meses, ok? Esse primeiro mês eu vou tentar cuidar da minha saúde, tentar engordar um pouquinho e aos poucos eu vou fazendo vídeo e contando a vocês, ok? Então, estão sabendo que Maria Cristina está no Brasil, tenham paciência, à medida do possível eu farei vídeos, lógico, comprinhas como eu faço lá no Canadá, não vai ter muitas, já comprei dois brincos, depois eu mostro a vocês. E é isso, um vídeo pequenininho, só para informar a vocês que Maria Cristina da Silva está no Brasil, ok? Um beijo grande no coração de todos vocês, obrigada sempre pelo carinho com a Maria Cristina, um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e bye bye! Música 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 E aí